Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos tratar da movimentação do nosso player. Nosso player não pode, pessoal, se mover livremente pelo cenário, pular para frente, né? Então nós temos que fazer o que? Corrigir isso. Nosso player tem que ficar fixo em uma posição e pular apenas para cima, ok? Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, vai ser o que? Eu vou vir aqui no meu player, vou clicar no meu objeto, aqui pode ser só para nós visualizarmos aqui as propriedades. Por aqui, eu não consigo alterar o que eu desejo no nosso player. Então eu vou vir aqui, editar o objeto, comportamento, e lá no comportamento, pessoal, se vocês me pararam, eu tenho aqui, default controls. Eu vou remover essa opção, apply. Mas por que, Danilo? Quando eu der um play, eu não consigo mais mover o meu personagem, ok? E era exatamente isso que eu queria. Vou até arrastá-lo aqui um pouquinho para trás, ó. Pronto. E agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um conjunto de eventos que vão fazer exatamente isso, tá? Que única coisa que eu quero fazer é pular. Então, vou vir aqui, vou adicionar um comentário. E implementa o movimento de pular. Pronto. Do player. Então, aqui que a coisa vai acontecer. Vou adicionar um evento em branco. E nós vamos fazer o que, pessoal? Aqui, ó. Vou adicionar uma condição, tá? Qual condição, pessoal? Quando eu pressionar aqui, ó, um botão. Qual botão? Key precede. E nós vamos escolher o botão que eu quero utilizar no nosso game, tá? Então, vamos lá. Cadê o nosso botão? Vamos procurar esse cara. Eu quero o Space. Vamos digitar aqui, ó. Space. Vamos ver se ele já acha. Olha só que beleza. Achou aqui, ó. Então, quando eu pressionar a tecla de espaço, né, eu vou fazer alguma coisa. Ok? E aqui, a ação. Qual a ação? Eu vou fazer isso, ó. Simulate. Control. Então, onde está? Platform Behavior. Então, só para ficar mais fácil encontrar, ó. Então, vamos por aqui. Fazer Platform Behavior, ó. Eu vou simular os controles da plataforma. Tá? Qual controle? Eu tenho até aqui, ó. Posso escolher o objeto, né? E o melhor... Cadê? O comportamento. Já tem até pronto. Simulate Down Jump. Simulate Jump Key Press. E aqui, obviamente, não é o obstáculo, né? É o nosso Player, pessoal. Tá? Pronto. Tá aqui. Então, só dá OK. E vamos testar? Toda vez que eu pressionar a barra de espaço, eu vou simular o pulo. Play. Olha só que legal, gente. Show de bola, né? Então, eu já estou pulando. Só que, por enquanto, ó. Eu pulo tão pequenininho, que eu não consigo pular os obstáculos já logo de cara. Tá? Então, precisamos arrumar isso aí também. Então, pronto. Já conseguimos verificar, né? Toda vez que eu pressionar a barra de espaço, o que eu faço? Eu simulo o pulo. Show de bola, né? Voltando aqui, nós vamos fazer o quê? Eu vou lá na edição do meu objeto, nos comportamentos. E aqui, ó. Cadê? Jump Speed. 600. Vamos colocar 1.000. Vamos ver se 1.000 já resolve. Play. Opa. Agora, olha o tamanho do pulão. Obviamente, vou conseguir pular, né? Pulei. Ó. Pulei. Então, pronto, pessoal. Estamos conseguindo pular os obstáculos. Olha que legal. Show de bola, né? Então, arrumamos aqui a casa, no quesito jogador. Ele não vai poder se movimentar mais e está pulando. Perfeito, né? Maravilha, pessoal. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar implementando outros recursos para o nosso game. Pessoal, salvem o projeto de vocês e um grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.